Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para a abertura do nosso mercado hoje, segunda-feira, dia 8 de março de 2021. E olha aí o S&P 500, negativo 0.77, o petróleo brand futuro que ontem estava muito positivo. Agora está menos positivo, mas o S&P tocou uma mínima, está tentando fazer uma retomada. Vamos dar uma olhada no nosso mercado semana passada. Nós viemos testar a nossa LTA de longuíssimo prazo, fizemos uma semana de retomada, muito bom. No diário que a gente encontra, tendência de baixa ainda, estamos fazendo retomada. Mas enquanto esse desenho não se confirmar, um pivô de alta, ainda é para baixo. Se a gente toca aqui essa LTB e perde, a gente tem que dar atenção à correção. Se a correção deixa fundo mais alto, ok. Se a correção perde o fundo, aí dificulta muito. Para você que é antigona e antigão aqui no canal, conhece essa faixa azul, sabe que é uma área de guerra e que o índice não passa por aqui facilmente, nem fazendo correção. Olha aí, o nosso índice veio aqui. Eu disse que esperava que ele não fizesse isso, mas que se fizesse, poderia ser uma área de suporte. Foi, veio aqui, agulhou duas vezes, rompeu falso e voltou. Agora é dar atenção nos 60 minutos, a gente pode ver aqui a LTB e a gente fez fundo, topo fundo mais alto. Já temos aqui pivô de alta nos 60 e agora é acompanhar. É dar atenção porque entre esse ponto em que o índice parou e a nossa LTB, nós temos aqui pouco mais de 2%. E a gente aguarda, se rompe, excelente, se bate, começa a voltar, você estuda com mais atenção as suas operações. Que bom que você está por aqui, deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Vamos dar uma olhada no nosso índice, no nosso mercado que fez a sua correção. Dê atenção a esse ponto aqui, o gap, a tentativa, a queda e a retomada. Aqui nós temos uma área onde o índice pode tocar essa resistência do 116,064, sentir e ficar transitando aqui de lado. Essa semana nós temos atitudes políticas que podem mexer com o mercado, tanto aqui quanto lá fora. Por isso, fique atento ao movimento do mercado, é muito importante. Já avisar de antemão que a mentoria e a turma fecha dia 10, hoje é dia 8, garanta sua vaga, porque senão depois, só no mês que vem, ok? Ontem, às 22 horas, lá no nosso grupo do Telegram, os inscritos colocaram os seus papéis favoritos. Nós vamos falar de alguns deles aqui. Você não faz parte do grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, entre a casa sua. Não precisa pagar nada, CSNA3, dê atenção, papel que tocou um fundo, está tentando fazer uma retomada, uma área aqui mais difícil, onde o papel transita, um ponto de estudo no 38,14. Dom, sou mais prudente, aí aguardo o rompimento da máxima, que é o 39,82. Faça o seu bom estudo. Essa semana, nós vamos sortear 3 mentorias 01 e 2 áreas de membros por hora. Pode ser que isso aumente durante a semana, porque alguns membros e alguns inscritos estão ajudando a dar mais mentorias e mais áreas de membro. E como você consegue ganhar a sua mentoria e ganhar a sua vaga na área de membros? Você pega o nosso vídeo, faz uma postagem na sua rede social, qualquer uma delas, e a gente vai contar quantos likes, quantos comentários e quantos compartilhamentos tem a sua postagem. A postagem com o maior número de likes, comentário e compartilhamento, já leva uma vaga para a área de membros e uma mentoria junto. E depois a gente vai pegando o segundo e o terceiro lugar, assim por conseguinte, ok? Faça aí o seu bom trabalho, quem sabe você conquista aí a sua mentoria e a sua vaga na área de membros. BBAS 3, Banco do Brasil, tocou uma mínima e olha aí, fazendo retomada. Preste atenção, esse aqui foi o fundo do gap e eu digo a você, estuda, o papel desce, a pessoa acha que é oportunidade, bate na compra, entra aqui um sinal feio do repique e o papel perde o fundo da venda e coloca dinheiro no bolso de quem sabe operar. Aguarde sempre o movimento do papel. Tocou o fundo e olha, topo, fundo mais alto, rompimento, fundo mais alto. 31,12 é o meu ponto de estudo para quem pode cuidar da operação durante o dia, porque esse papel aqui é muito suscetível a notícias da política. Prestar atenção em LWSA3, que tem uma linha de tendência de baixa, papel que apanhou muito, tocou um suporte. Se perde o suporte, vai para baixo, vai sem mim. Se faz retomada e rompe essa LTB dentro do horário do operacional, eu estudo uma operação. Se você sabe operar nos tempos menores, nos 5 minutos, esse papel vai dar operação antes dessa LTB, ok? Vamos dar uma olhada em Ambev, um papel que é muito querido. Tem um ponto de estudo no 15,42, mas olha aqui. É uma área onde o papel briga muito, uma área que o papel tem dificuldade de passar. Então, essa operação eu vou estudar para ver o resultado, mas vou ficar de fora. Para quem está posicionado ou quer tomar posições para longo prazo, vale a pena um bom estudo. Porto Belo na tela, papel fez correção, tocou um fundo, está tentando fazer retomada. Nós temos aqui agulhas de recusa. Olha aqui, um topo às 10 horas da manhã e uma recusa. Então, para fazer uma operação acima dessas agulhas de recusa, 9,56 é o meu ponto de estudo. O Zin 5, Dom, quero comprar o Zin 5. Ok, é um papel com força no mercado, um papel para cima, mas o papel está longe da média de 21 no diário. Lateralizou para a média chegar mais perto e ela chegou, mas ainda não está muito bonito. Você pode jogar nos 60 minutos, fazer uma operação e contar com a sorte. Eu prefiro ficar de fora, ver se o papel lateraliza mais um tempinho e a média de 21 encosta. Longe da média de 21, eu fico de fora. A pedido de vocês, Tia Maga, Emiglu, papel está muito feio, tinha um canal, perdeu o canal, aí ele perde fundo e depois rompe topo. Fica muito complicado de operar. Para quem gosta de operação de risco, 25,73. Eu, por hora, vou aguardar esse papel fazer um pivô a partir daqui. Fundo, topo, fundo mais alto, rompe o pivô, aí eu começo a estudar o papel. Nelgrid, na tela, a pedido de vocês, o pessoal do grupo gosta muito desse papel, mas por hora, nada a ser feito nesse papel. O papel fazendo correção. Aí o papel abre, faz uma subida de 20%. Dom, você disse que não tinha nada a ser feito. Isso é tecnicamente falando. O mercado é louco, ele faz o que quer. O papel pode subir 70% em um dia. Agora, tecnicamente falando, o papel é para baixo. Dê atenção, porque se perde esse fundo aqui, olha, 8,03, ele pode corrigir ainda mais, tenha metas e limites. O mesmo é dizer aqui de Aires. Eu coloquei, inclusive, no diário. Por que no diário? Porque o papel veio tocar uma mínima. E olha lá, é um topo. Se perde essa mínima, suporte, olha aqui, só no 8,09, e aí fica mais complicado. NTCO3, a pedido de vocês, olha que papel com desenho feio no semanal, pessoal. O papel fez um mergulho, como todos os papéis da B3, em março, fez uma bonita retomada. Olha que retomada linda. Mais de 160%. Mas depois, olha essa área aqui. O papel não passa dessa área nem para cima, nem para baixo. Semanas a fio, o dinheiro do investidor no mesmo local. Dom, quero comprar o papel para longo prazo, nos 60 minutos. Papel tocou um fundo. Está tentando fazer uma retomada, isso é muito bom. Mas o que você encontra na tela agora? Papel andando de lado no 60%. Sabe operar nos tempos menores? Joga no 5%. Se você já sabe, vai encontrar a operação. Já deu a operação de rompimento. Eu só me interesso por esse papel depois que ele romper essa lateralização. A dona Oi já deu a nossa operação semana passada. Operação no 1,89. Já está protegida e com dinheiro no bolsito. Agora, aguardar para ver se essa subida continua ou se tem correção. Se tem correção, a gente estuda o fundo, estuda o topo. E aí sim, parte para uma operação. Igual 4 na tela. O papel já está na posição. Pegou o ponto de estudo no 12,54. Mas se por um motivo qualquer o papel corrige, não perde esse fundo aqui, olha, do 11,97 para por aqui e volta a subir. Dentro do horário do operacional, o papel me desperta no mesmo ponto. Temos aqui também, even a pedido de vocês. Olha, vocês vão encontrar muitos papéis com esse desenho. O papel que fez correção, encontrou um fundo e olha, fundo mais alto, retomada, rompimento de LTB é muito bom. O papel já está comprado. Quem fez a operação já está na operação. O que você aguarda agora? Aguarda a correção. Quando ela aparecer, descobre o fundo. Vê se dá para colocar um stop. E aí no rompimento da máxima, você estuda a sua operação. 3,3. O papel que adora operar e tem aqui um movimento igual. Tocou um fundo, subiu. Sinal feio. Você sabe de quê? Veio aqui, retestou o fundo. Reteste fundo. Ok, legal. Vale a pena estudar. Quem fez a sua operação já está na operação com dinheiro no bolsito. Quem está de fora precisa aguardar a correção para depois pegar um rompimento. Se compra agora, compra no risco. O papel pode precisar corrigir. E aí te estopa. O GPA3, pedido de vocês. E olha aqui. Nós temos uma LTB e aqui em o GPA nós temos um movimento diferente. Preste atenção. Fundo, topo, fundo mais baixo e depois o papel sobe. Olha aqui. Fundo, reteste de fundo. Fundo e fundo mais alto. O GPA saiu do fundo mais baixo para uma subida e um rompimento. Esse papel, por enquanto, não tem pivô. Ele tem que corrigir, deixar fundo mais alto e depois romper a máxima. É perigoso quando o papel toca um fundo e parte e você já compra. Mas se sabe operar um rompimento e sabe operar nos tempos menores, você faz a sua operação dentro daquilo que você opera. Preste atenção em POMO4, mais um pedido de vocês. Papel que deu operação de rompimento. Tocou um fundo e olha aí. Topo, fundo mais alto. Aí sim. Temos aqui um ponto onde você pode fazer uma operação nesse papel. Mas é um ponto de briga. Prestou atenção? 2,69. Vou até colocar essa linha azul. Eu, por hora, vou ficar de fora dessa operação aqui. Por causa desse ponto onde o papel briga. E olha aí. É suporte de relevância. Já foi fundo, já foi topo. E eu posso aguardar um pouquinho mais. Cada um faz a operação dentro do seu operacional. MEAL3, a pedido de vocês. O papel que retestou o fundo já deu operação de rompimento e LTB. Agora é aguardar o papel fazer correção para fazer um bom estudo. SAPRE4, muito pedido. Tocou um fundo. Está tentando fazer retomada. Um ponto de estudo no 4,19. E um ponto difícil de passar. Tem que dar atenção a essa operação. MYPK3, outro papel pedido. Tocou o fundo tentando fazer retomada. 13,31. Meu ponto de estudo. Nós temos aqui uma agulha. Olha, mais euforia. 10 horas da manhã. Em seguida, um gap. Sula11, na tela, está no semanal. Para você perceber que o papel veio buscar um fundo de altíssima relevância. E agora, pode tentar fazer uma retomada. Já tem aqui topo e fundo. Preste atenção porque recusou o 3,3,88. Se essa correção continua, não perde esse fundo. O fundo do 3205 volta dentro do horário do operacional. Ainda cabe um bom estudo nesse papel. E RBR3, na tela, o papel tocou o fundo. Fazendo retomada, no final de semana, nós fizemos três vídeos. O vídeo da área de membros, está aí no canal para você. O vídeo da dona Oi, que é um vídeo fundamental. Você é novato, veja o vídeo, porque ele leva para outros quatro vídeos, onde você adquire boa base. Sem boa base, sem resultado. E o vídeo que eu fiz sobre IRBR, onde eu coloquei uma linha azul em IRBR, digo, onde eu vou comprar. E o vídeo de Cogna, que a gente já fez a compra. A gente pode dar uma olhada aqui. Uma operação muito bonita, que já deu o primeiro alvo. O stop está acima da entrada e agora a gente vai cuidar da operação. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Dê atenção a todos os papéis e aos pontos de estudos. Lembrar a você que é membro colaborador, que tem acesso restrito à nossa área de membros. Com senha, que a área de membros vira no dia 10 agora. Se quer permanecer como membro, siga o padrão ou entre em contato com o nosso número de telefone. Padrão pelo WhatsApp, ok? Eu sou o Dom. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço. Até o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser. Ei, não esquece o like, se inscreve no canal, clica no sino, marca todas e compartilhe esse conteúdo, ok? Tchau, 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 tchau.